Isaías, capítulo 61, queria só citar dois versículos para os irmãos. Meus queridos, aprove a Deus, na sua sabedoria, se revelar como um pai no Novo Testamento. Ele também faz isso no Velho Testamento, mas ele faz isso de forma muito escassa. Mas ele se refere, nós temos algumas poucas menções no Velho Testamento de Deus aparecendo como um pai. E conduzindo os seus como filhos seus. Mas no Novo Testamento, Deus veste essa roupagem, este papel, a roupagem de um pai. E aprove a ele que quem revelasse o pai fosse o filho. Deus é revelado nas Escrituras de algumas maneiras. Por exemplo, Romanos nos ensina que a natureza revela a Deus. Que ao olharmos para a natureza, nós sabemos que existe um Deus. Deus, aprove a Deus também se revelar no casamento. Porque o texto bíblico diz grande a este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Um casamento não teria outro propósito a não ser o de revelar Cristo e a igreja. O homem amando de tal maneira que sua esposa visse Cristo. E ela se sujeitando em graça e cooperando de tal maneira que fosse visto a santa e bendita igreja na expressão dela. Então Deus se revelou, ele se revela através de um corpo que é a igreja. Mas, a grande maneira, a maneira maior pela qual Deus apareceu nesta terra, foi através da expressão do seu filho. Por que da filiação? Porque pela filiação nós vemos o pai. O filho, ele existe para revelar a natureza do pai. Se os meus filhos não viverem em conformidade a natureza que há dentro de mim, há alguma coisa indevida. O filho, ele não precisa ser o pai e a mãe. Mas ele deve expressar a natureza do pai e da mãe. Essa é uma educação que nos é ensinada no pai eterno e no filho eterno. Então, Jesus falou para Filipe uma expressão muito simples. Por isso, Jesus responde daquela maneira. Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você não entendeu. Quem me vê a mim, vê ao pai. Então, a finalidade da filiação é revelar o bendito pai. O Deus que habita nos céus. O Deus que resolveu se aparecer cuidando de filhos. Daí a importância do novo nascimento. Porque no novo nascimento nós deixamos de ser criação e passamos então a ser filhos de Deus. É plantada em nós a natureza desse Deus. Por isso, meus irmãos, há uma luta espiritual contra a filiação. A filiação aparece de duas maneiras. Uma espiritual e uma natural. Na espiritual, Satanás vem contra nós, como nós vamos ver daqui a pouco, tentando mostrar que nós não somos filhos. Que esse pai não cuida, que esse pai não protege, que esse pai não tem um futuro, que esse pai não vai intervir naquilo que nós temos necessidade. Satanás se levanta furiosamente contra a filiação espiritual nossa. Por quê? Porque ele sabe que através da nossa filiação, o Deus pai é revelado nessa terra. Os irmãos estão entendendo? Mas existe uma segunda filiação. Que é uma filiação natural. Dos nossos filhos. Onde Satanás também se levanta contra eles. Porque se Satanás afastar os nossos filhos de nós, o depósito nosso do Senhor não é colocado sobre eles. E assim, o testemunho do Senhor nessa terra é roubado. Vou mostrar isso que eu estou dizendo para os irmãos em alguns textos bíblicos. Satanás então se levanta contra a nossa filiação, e Satanás se levanta contra os nossos filhos. Ele é especialista. Quero mostrar isso para os irmãos já já. Deixa eu citar dois textos. Isaías 61, versículo 9. Olha o que que diz. Aqui é um texto sobre as boas novas da salvação. Quando a salvação vem sobre nós e nossa casa. Olha o que que acontece. Versículo 9. A sua posteridade, ou seja, os nossos filhos, será conhecida entre as nações. Os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. O Evangelho nos tocou de tal maneira, mas de tal maneira. Tocou um homem, tocou uma mulher, tocou seus filhos. Que todos quantos o veem, dizem o quê? Porque eles são família bendita do Senhor. O Evangelho não impacta um homem. O Evangelho não impacta uma mulher. O Evangelho impacta uma família. E Deus anseia por levantar um testemunho sólido e firme de um pai, uma mãe e seus filhos diante dessa nação. Para que as pessoas ao olharem, digam Nossa, que trabalho bem feito. Digam assim Que família bendita do Senhor. Meu querido, mire isso. Porém olhe o próximo texto. Falando sobre a eternidade. Isaías 65. Olha o que que diz. Não 65.23 Olha o que que diz. Não trabalharão de balde, à toa. Nem terão filhos para a calamidade. Porque são a posteridade bendita do Senhor. E os seus filhos estarão com ele. Meus queridos, nós não vamos aceitar outra coisa que não esse texto. Não terão filhos para a calamidade. Pelo contrário. Seus filhos estarão com ele. E estes filhos serão a posteridade bendita do... Satanás deseja arrancar o testemunho do pai nessa terra. E ele o faz sobre os nossos filhos. O que que a Bíblia ensina a respeito disso? Eu queria mostrar uma porção no Velho Testamento e uma no Novo. Abram em Êxodo capítulo 5. Vou passar por isso muito rapidamente. Os irmãos, muitos irmãos já ouviram isso. A primeira vez que aparece que Deus trata o seu povo como um filho. Isaías, Êxodo capítulo 4, versículo 22. Antes. Êxodo 4, versículo 22. Olha a ordem que Deus deu para Moisés. Dirás a faraó. Assim diz o Senhor. Israel é meu filho. Meu primogênito. Digo depois. Deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir. Eis que matarei teu filho, teu primogênito. Meus queridos. Nós sabemos na tipologia que o Egito tipifica o mundo. Que Satanás é tipificado na pessoa de faraó. E que Moisés é um tipo de Cristo. Que é aquele que liberta os seus do mundo. Como que Deus olhou a nação de Israel? Olhou como um filho. E disse que ele seria liberto para que ele servisse ao Senhor. Então Deus dá uma ordem para Moisés. Vai até faraó. E você diz que o meu filho precisa sair livre. Meus queridos. Faraó tenta escravizar nossos filhos. Tenta escravizar no celular. Tenta escravizar numa amizade. Tenta escravizar num namoro. Tenta escravizar num conceito errado. De vida. Quantos cristãos. Quantos filhos de cristãos. Nessa polarização da nossa política. Bandearam para conceitos indevidos. Defendendo teses que a Bíblia não defende. Fizeram isso por quê? Porque há um forte ataque maligno. Tentando escravizar a mente dos nossos filhos. Você tem que entender. Que há uma batalha. A ser vencida. No que concerne aos nossos filhos. Moisés entrou nessa batalha. Moisés vai até Faraó. No capítulo 5. Versículo 1 e 2. Diz assim. Depois foram Moisés e Arão. E disseram a Faraó. Assim diz o Senhor. Deixa ir o meu povo. Para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó. Quem é o Senhor? Para que eu lhe ouça a sua voz. E deixe ir a Israel. Não conheço o Senhor. Nem tampouco deixarei ir a Israel. Meus queridos. Sabe o que Satanás está falando no mundo espiritual? Não deixarei ir o seu filho. Não deixarei ir. Ele lança a mão de sutileza. De estratégia. Ele lança a mão de pessoas. Ele lança a mão de pessoas dentro do reunir às vezes. Usadas por ele. De uma forma indevida. Para tentar de todas as formas e de todas as maneiras. Não deixar que Deus levante uma posteridade que vai falar do seu nome. Você está entendendo? Simples. Uma luta espiritual. E aí Satanás levanta cinco impedimentos para que esse povo não adore o Senhor. Para que esse filho não seja livre para servir o Senhor. Eu vou passar muito rapidamente pelos cinco impedimentos. Porque não é a ênfase que eu quero dar. Eu quero mostrar aqui. Isto daqui. No chamamento de Israel. É a mesma coisa que houve com o nosso Senhor. No batismo e no monte da transfiguração. Uma tentativa maligna. De roubar a filiação. Olha o que Satanás. Olha o que Faraó fala. No versículo seis do capítulo cinco. O primeiro impedimento. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo. Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e a juntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Para que neles se apliquem. E não deem ouvidos a palavras mentirosas. Primeira estratégia do diabo. Ele aumenta o trabalho. Ele aumenta o trabalho. Meus queridos, eu citei numa das duas mensagens aí. Ou eu citei no sábado à tarde. Que saiu uma reportagem na revista Science, que é uma revista bem reconhecida. Muito reconhecida. De ciência. Com artigos muito significativos a nível de ciência. Science disse que uma criança de 10 anos hoje possui informação que tinha um senador romano na época do império. Nós enchemos a cabeça dos nossos filhos de informação. Que espaço sobra para o Senhor? Não. Vamos pôr em período integral. Vamos encher a cabeça deles. Vamos roubar o tempo deles. Meus queridos, você tem que aprender a se posicionar diante desse sistema. Nossos filhos precisam de nós. Satanás coloca para um ou outro aqui um chefe complicado. Que quer que você trabalhe 50, 60 horas na semana. Satanás coloca para algumas mulheres um desespero com relação ao futuro. De tal forma que elas ficam inquietas e precisam se ocupar. Se ocupar. Se ocupar. E aí o povo de Deus fica um povo ocupado. E esta é a primeira estratégia de Satanás. Para que não haja uma família bendita do Senhor. A primeira estratégia dele é aumentar o tempo nosso de trabalho. O irmão Paulo Bornelli tem uma expressão curiosa. Ele diz que o povo de Deus deveria ser mais desocupado. Com relação a esse sistema. Para ser mais ocupado com relação às coisas próprias do Senhor. Então a primeira estratégia. Segunda estratégia que ele levanta. Capítulo 8. Versículo 25. Eu estou passando muito rapidamente. Depois os irmãos podem estudar isso com mais calma. O irmão Macintosh estuda isso daqui. De um jeito bem adequado. Diz assim. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse. Ide. Oferecei sacrifícios ao vosso Deus. Nesta terra. Segundo impedimento que o diabo levanta. Para que a família não seja uma família bendita do Senhor. Quer que nós adoremos dentro do mundo. Sem ter distinção. A gente vem para a reunião da igreja tendo as mesmas práticas do mundo. Tem igrejas que nós temos luzes na frente. Tem jovens que se reúnem com o globo. Tem músicas que são exatamente idênticas às do mundo. Então Satanás quer que a gente adore a Deus. Mantendo as práticas do mundo. Tem pais que mentem dentro de casa. Mentem às vezes com coisas grosseiras. Tem pais que roubam dentro das suas casas. Práticas do mundo. Que não poderiam existir na nossa casa. Nunca. Mas nunca. Você ao estudar o Velho Testamento. Ele vai terminar dizendo. Então vereis outra vez. A diferença entre o que serve a Deus. E o que não serve. Entre o que ama. E o que não ama. Deus quer que o seu povo seja distinto. Mas distinto do mundo. Nós não podemos ter práticas mundanas. Nossa TV. Nosso celular. Nosso WhatsApp. Não pode conter grupos mundanos. Não pode conter cenas que são do mundo. Se aquilo é um problema. Você tem que sair daquele grupo. Desligar aquilo. Se aquele programa de TV é um problema. Você tem que desligar aquilo. Dá a tua TV durante um tempo. Dá ela para o irmão. Que vai ter mais domínio que você. Fica sem ela. Durante um tempo. Dá teu celular. Desliga. Guarda. Fizemos isso quando criança. Muitas vezes dentro de casa. Meu pai foi um homem ímpio. Ele entregou a sua vida ao Senhor. No finalzinho da vida dele. Um dia. Eu não me lembro o motivo. Eu e meu irmão menor. Nós temos um ano de diferença. Quebramos o pau por causa da TV. Meu pai. Era um italiano. Que se posicionava. Ele era bravo para danar. Meu pai levantou e disse. A mãe de vocês vai sofrer. Mas nós vamos fazer o seguinte. Um mês ela desligada. Nossa família nunca conversou tanto. Quanto naquele mês. Eu tenho as cenas até hoje. Meus queridos. Isso deve ter uns 50 anos. Todo mundo colocava a cadeira na calçada. E a gente passava. O final do dia e a noite. Juntos conversando e brincando. Os vizinhos vinham. Nós temos que entender. Que não cabe práticas mundanas. Dentro de nós. Nós somos um povo distinto. Do Senhor. Mas. O problema não é esse ponto. Porque esse segundo impedimento. Ele é grave. Mas é fácil da gente identificar. Você quer ver a sutileza agora? Vejam o versículo. Continuação. Versículo 26. Respondeu Moisés. Não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus. Sacrifícios abomináveis. Aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios. Perante os seus olhos. Nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de três dias ao deserto. E ofereceremos sacrifícios ao Senhor. Nosso Deus. Como Ele nos disser. Então disse o faraó. Deixar-vos-ei ir. Terceiro impedimento. Agora no versículo 28. Deixar-vos-ei ir. Para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo. Não vades muito longe. Orai também por mim. O diabo. Pediu. Oração. É assustador. Quando no novo testamento diz a mesma coisa que está aqui. Dizendo que Satanás aparece para nós como anjo de luz. E que Ele tem os seus ministros de justiça. Plantados no nosso meio. Plantados na vida dos nossos filhos. Então qual é o terceiro impedimento? Ele diz o seguinte. Não. Então vamos fazer o seguinte. Você não oferece no mundo. Mas você oferece perto do mundo. Temos que dar resposta para a igreja de Deus. Sobre alguns assuntos que pertencem ao mundo. Que shows nossos filhos podem ir? Eles podem ir numa ópera? Eles podem ir no Lollapalooza? Eles podem ir no Rock and Hill? Os nossos jovens precisam de respostas. Eles podem fazer tatuagem? O que a Bíblia diz a respeito disso? Qual é o posicionamento nosso de coisas que parecem legítimas, mas não são totalmente legítimas. Nossos filhos precisam conversar conosco sobre esses assuntos. E nós precisamos, baseados numa dependência do Senhor, encontrar as respostas bíblicas para esses assuntos. Não cabe um culto próximo do mundo. Não cabe. Alguns homens aqui vão jogar futebol com ímpios. Talvez alguns aqui participem de grupos de motoqueiros ímpios. Eu vou te dizer uma coisa. Salvaguardando. Se não for para você evangelizar ou por trabalho, o nosso contato com ímpios deveria ser questionado. Porque nós temos sim que amá-los. Que ir até eles. Que levar o evangelho até eles. Eu faço isso. Mas nós fazemos com a expressa finalidade de levar o Senhor até eles. Não é para um hobby. Não é para uma diversão. Não é para um lazer. Mas é com a expressa finalidade de levar o Senhor até eles. E com isso nós damos um testemunho aos nossos filhos de que há um posicionamento. Não apenas com o mundo, mas também com a periferia do mundo. Um posicionamento claro e sólido. Oh, meus queridos. O terceiro impedimento. Agora você quer ver qual é o quarto impedimento? Capítulo 10, versículo 9. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse. Ide, servia ao Senhor vosso Deus. Porém quais são os que iam de ir? Respondeu-lhe Moisés. Havemos de ir com os nossos jovens. E com os nossos velhos. E com os filhos. E com as filhas. E com os nossos rebanhos. E com os nossos gados. Havemos de ir. Porque temos de celebrar festa ao Senhor. Queridos, nós vamos com os nossos. Nós não vamos sem os nossos. Nós não vamos sem os nossos. Nós vamos levar nossas criancinhas. Nossos pré-adolescentes. Nossos adolescentes. Nossos jovens. Nossos velhos. Eles irão conosco. Porque eles são família bendita do Senhor. Nós vamos conquistar isso em oração. Nós levaremos os nossos. Não ficará, como diz as escrituras. Uma unha para trás. Não ficará um filho. Um neto. Nosso para trás. Nós levaremos os nossos juntos conosco. Eles não foram criados para a calamidade. Mas eles foram criados para o Senhor. E para estarem conosco. Os irmãos estão entendendo? Satanás diz para eles. Versículo 10. Replicou-lhe Faraó. Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as vossas crianças. Vê depois. Tende conosco más intenções. Não há de ser assim. E de somente vós os homens. E servir ao Senhor. Pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Meus queridos. Satanás. Ele não quer. E aqui eu vou fazer um adendo. Que vai aparecer lá no Novo Testamento. Vão só vocês os homens. Não incluiu a mulher. Não incluiu os filhos. Os jovens. Não incluiu. Preste atenção homens. Está o caos que está. Porque falta homens. Está o caos que está. Porque falta homens. Isso virou tema da ciência. Mas não pode ser um tema no nosso meio. Ou pelo menos um problema no nosso meio. Tem que ser um tema, mas não um problema. Falta homens. Que se levantem segundo o seu papel. Diante do Senhor. Então o quarto impedimento de Satanás é. Teus filhos não vão. E aí ele levanta um último impedimento. Capítulo 10. Versículo 24. Diz assim. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse. Ide. Servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. E as vossas crianças também irão. Satanás tenta dizer que nós vamos servir ao Senhor sem o dinheiro. Meus queridos. Isso daqui tem um custo. Vocês acham que não. Vocês acham que os irmãos que nos servem. Não precisam ser alimentados. Mas isso é um tema para uma outra ocasião. Para falar sobre dinheiro. Eu iria começar com esse impedimento. Se eu fosse falar sobre dinheiro. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é o do Senhor. E a obra do Senhor necessita de dinheiro. E nós vamos devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele nos mandar devolver. Tudo o que Ele nos mandar. Ainda que vendamos tudo. O que Ele pedir é o que nós vamos fazer. Com relação ao dinheiro. Então cinco impedimentos foram levantados. Para que esse filho não servisse a Deus. Está claro no Velho Testamento? A luta espiritual. Porém deixa eu mostrar isso agora no Novo Testamento. Mateus capítulo 3. Versículo 13. Por esse tempo. Dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão. Afim de que João o batizasse. Ele porém o dissuadia dizendo. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu. Deixa por enquanto. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pombas sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia. Este é meu filho amado em quem me compraso. Até aqui. Já vamos ler mais uma porção. Há alguns elementos aqui. Nós temos o pai e o filho. Porque a voz do pai é ouvida. E nós temos a pessoa de Jesus sendo reconhecida como o filho. Esse pai reconhece ele como um filho. Nós temos o Espírito Santo de Deus descendo. Sobre a vida de Jesus. Qual é a importância do Espírito Santo de Deus aqui? E aí eu retomo o estudo do primeiro dia. Sobre a nossa língua. E entristecermos ao Espírito com a nossa língua. Nós precisamos entender uma coisa. Quem revela o pai e o filho é apenas o Espírito. Queridos, nós temos irmãos preciosos. Irmãos de um coração genuíno dentro das igrejas pentecostais. Mas esses irmãos têm um equívoco. Eles procuram a obra do Espírito. Eles procuram o Espírito. E o Espírito, de acordo com as Escrituras, revela não a si mesmo. Mas ele revela apenas o pai e o Espírito. Onde o Espírito está presente. Onde o pai e o filho são levantados. E eu o enviarei. E ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. O pai manda em nome do filho. E ele lembra as coisas do filho e do pai. Então nós conhecemos o filho e o pai. Mediante a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que, neste texto. Quando o filho é revelado. O Espírito Santo desce. Poderosamente. Para revelar esta filiação. Por isso que o Espírito Santo de Deus. Não pode ser entristecido dentro de nós. Porque senão nós comprometemos o avanço da nossa filiação. Vocês vão lembrar. Já foi dito para os irmãos uma vez. Não precisam abrir. João 8, 32. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. João 8, 36. Se pois o filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres. Quem liberta não é Jesus. Nós sabemos que é Jesus. Mas o texto não escreveu que é Jesus. Que é o Cristo. Que é Jesus Cristo. Que é Cristo Jesus. Que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto não disse isso. O texto disse para nós. Que quem liberta é o... Quando Deus te visita pelo Espírito Santo. E te abre uma porção das escrituras. De algo que você tem medo. De algo que você tem dificuldade. E o teu coração é ganho. Naquele momento você é liberta. Porque naquele momento você se viu como... Filho. De um Deus amoroso e bendito. Por isso os nossos irmãos do passado iam para a estaca. Cantando. Iam para a fogueira. Cantando. Por quê? Porque eles tinham plena segurança da sua filiação. O Espírito Santo vem e faz isso. O que eu quero mostrar para vocês? Que as duas vezes que a voz do pai veio sobre o filho. Nós temos a mesma cena. Nós temos o Espírito. Nós temos o pai. Nós temos o filho. Nós temos Satanás. E nós temos a filiação. Tentando ser roubada de nós. Você quer ver? Olha o que diz capítulo 4. A seguir. Foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador aproximando-se lhe disse. Se és filho de Deus. Manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu. Está escrito. Não só de pão viverá o homem. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa. Colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse. Se és filho de Deus. Atira-te abaixo. Porque está escrito. Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos. Para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo. E a glória deles. E lhe disse. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou. Retira-te Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo. E eis que vieram anjos e o serviam. Meus queridos. Toda vez. Que há um avanço espiritual na vida da gente. Como houve na vida do Senhor. A voz do Pai foi ouvida. Para ele e para todos. Satanás se levantará contra nós furiosamente. Furiosamente. Eu poderia te contar algumas experiências. Eu vou contar uma. Apenas. No início do meu casamento. Já tinha o André apenas. Eu passei por um momento de confissão. Com a Lecí dos meus pecados. E a obra do Senhor avançou dentro de mim. Achei um ponto de quebrantamento. Tive uma atitude adequada. De arrependimento. Fomos para a reunião da igreja. Isso já tinha passado alguns dias. Esse quebrantamento. Eu em paz. Com Deus. Com a Lecí. Com tudo em ordem. Voltei da reunião. Todos nós aqui teríamos experiências desse tipo. Voltei da reunião. Fui fechar a porta de casa. O Espírito falou ao meu coração. Ore para que Satanás não te incomode. Eu falei. Que coisa. Continuei fechando. Uma segunda vez. Ore para que Satanás não te incomode. Falei. Ah, isso deve ser da minha cabeça. Uma terceira vez. Ore para que Satanás não te incomode. E eu parei tudo. E orei. Coloquei minha casa diante do Senhor. Coloquei meu ambiente familiar diante do Senhor. Coloquei minha vida. Da Lecí. Do André. O André tinha um pouquinho mais de dois anos. Passados uns 20 minutos vem o André. Papai, papai, papai. Au, au. Au, au. Falei. Como assim, menino? Não tinha bicho de pelúcia. Não tinha cachorro. Não tinha nada. Papai, papai. Au, au. Aí, eu entendi tudo. Falei. Me leva até lá. Ele me levou no meu quarto. Eu morava no quarto andar. Cadê o au, au? Na janela. Do lado de dentro ou do lado de fora? Meus queridos, sou eu que estou contando para vocês. Do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora. Quantas vezes eu tive que orar para sair aquilo? Três. Por quê? Porque eu tinha vivido três vezes a experiência de ter que ouvir o Senhor. Levei tempo para ouvir o Senhor. Depois de um tempo de oração, na terceira vez que eu orei, repreendendo, levei o André até a janela. Agora, perguntei, cadê o au, au? Ele falou, na rua. A obra do Senhor avança. E Satanás se levanta furioso contra nós. Porque ele não quer que nós sejamos filhos de um Pai bendito. Vou contar uma segunda experiência. Eu cuidava de um grupo familiar. Como os irmãos aqui se reúnem, algumas famílias, no meio de semana, eu cuidava de um grupo familiar. E uma pessoa que eu conheci na época da faculdade, bem complicada, Ele estava no grupo. E o filho dele não dormia. Não dormia. Não conseguia dormir em casa. E naquela noite nós falamos do Senhor e a esposa dele, uma pessoa querida, entregou a vida ao Senhor. Se converteu. Nós orávamos por eles há um tempo. E ela se converteu. No dia seguinte, todo mundo de manhã, que tinha filho pequeno, ligando. Para mim. Porque todas as crianças do grupo foram atacadas. Uma caiu da cama. Outra não deu conta de dormir. Outra não parava de chorar. Outra via um demônio na porta do quarto. Tinha um homem. Papai, tem um homem na porta do quarto. Falou para mim. Por quê? Porque a obra do Senhor estava avançando. Isso aqui não é para nos assustar. Isso aqui é para nos dar realidade espiritual. Quando a obra do Senhor avança em nós, algum mover, Satanás faz contra nós. Os irmãos estão entendendo? Nós estamos tendo um fim de semana abençoado. Vocês estejam certos de que ou eu, minha casa, ou os líderes, ou alguns da igreja serão atacados este fim de semana. Como é que eu sei isso? Porque a Bíblia diz que quando o Pai se revela sobre nós, quando a obra do Filho se revela sobre nós, o Espírito Santo de Deus nos toma pela mão, nos protege, mas Satanás vem contra nós. Ele vem contra os adultos aqui, porque aqui veio contra Cristo. Mas veio contra Cristo tentando tirar o quê? Das três tentações, duas começam assim. Se és, Satanás vai tentar por dúvida. Vai tentar trazer tormento, vai trazer ansiedade, vai trazer inquietação, vai trazer dificuldade. Porque queridos, assim é na carreira cristã. Nós somos filhos, nós somos noiva do Senhor, nós somos servos do Senhor, porém nós também somos soldados do Senhor. E nós temos que entender que este tempo, nesta peregrinação, nós seremos soldados todos os dias da nossa vida. Porque há um inimigo furioso se levantando contra o testemunho do Senhor nas nossas vidas. Os irmãos estão entendendo? A obra avançou. Nós vamos ter ataques. Para você não achar que isso daqui é um exagero do texto. Vamos para Mateus 17. Dá uma olhadinha. A segunda vez que a voz do Pai é falada. É ouvida, desculpa. Olha o que que diz. Mateus 17. A lei, Elias, representa os profetas. Então disse Pedro a Jesus, Senhor bom em estarmos aqui. Se queres farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava a ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado em quem me compraso. A ele ouvir. A ele ouvir. Agora foi acrescentado uma expressão. A ele ouvir. Porque a obra está avançando no Senhor e em nós. Por que ele colocou a ele ouvir? Porque agora ele está esclarecendo o seguinte. Pega os profetas, pega a lei e encontra Cristo dentro dela. Não é a lei e não são os profetas. É Cristo dentro dela. É o que ele falou aos discípulos de Emmaus. Ó tardos inércios de coração, para crer tudo aquilo que os profetas vos disseram. Então lhe abriu as escrituras. E lhe mostrou tudo o que a seu respeito estava escrito. Na lei, nos salmos e nos profetas. Então agora o Pai está dizendo. Você pega todo o Velho Testamento. E encontra Cristo no Velho Testamento. Toda essa bendita realidade do Filho amado lá no Velho Testamento. Queridos, o Pai falou audivelmente ao Filho. Confirmando que Ele é meu, que Ele é filho, que Ele é amado e que o Pai tem prazer nele. Pedro, Tiago e João ouviram isto. Presenciaram isto. Tiveram um impacto disso. A mesma coisa aconteceu em Mateus 3. No batismo. Porém, em Mateus 4, nós tivemos um ataque maligno. Jesus desce do monte. O que ele tem? Um ataque maligno. Deixa eu mostrar pra vocês. O versículo 6. Eu esqueci de completar. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomado de grande medo. Aproximou-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo. Erguei-vos, e não tem mais. Então, eles levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus. A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram. Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então, Jesus respondeu. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, que se ajoelhou e disse. Senhor, compadece-te de meu filho. Porque é lunático e sofre muito. Pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou. Ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular. Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiver desfé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. E ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta, se não se expele, se não por meio de jejum e oração. Não é a mesma coisa? Só que no primeiro texto, o ataque maligno foi contra um adulto. A filiação espiritual. No segundo texto, o ataque é contra uma filiação natural. Mas é a mesma coisa. Meus queridos, acredite em mim. Se você anseia crescer no Senhor, Satanás se levantará. Em primeiro lugar contra você. Em segundo lugar contra os seus filhos. O que nós temos de comum aqui? Nós temos em comum que o pai e o filho aparecem no monte da transfiguração. Porém, quem que revela o pai e o filho? O Espírito Santo. O Espírito Santo apareceu? Não. Porém, quem que revela o pai e o filho? O Espírito Santo. Porque esta é a natureza do Espírito Santo. Ele é discreto na trindade. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. Lá em Ananias e Safira, Pedro falou com Safira. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus. Porém, ele é discreto revelando o pai e o filho. Nós temos um avanço na obra, na vida daqueles três personagens. Pedro, Tiago e João. Porém, meus queridos, nós temos mais algumas coisas em comum. Nós temos agora um filho. E nós temos oração e jejum. Porque esta casta não se espelha, se não por meio de oração e jejum. Sabe o que os nossos filhos têm necessidade de nós? Oração e jejum. Por quê? A finalidade aqui não é fazer um estudo sobre jejum. Mas eu preciso mencionar pouquíssimas coisas bem rapidamente. O jejum é fome de Deus. Você jejua porque você tem fome. Você tem fome de Deus. Você tem tanta fome de Deus, que você abre mão de alimentar o seu corpo físico. Não existe aquele jejum de Daniel que o povo prega por aí. Vou jejuar de açúcar. Você quer fazer uma dieta, mas você espiritualiza a coisa. Vou jejuar de Coca-Cola. Daniel não jejuou. Daniel se posicionou diante das comidas do mundo. É muito diferente. O que é o jejum? O jejum é, ao invés de alimentar o meu corpo, eu vou alimentar o meu espírito. O tempo que eu teria no café da manhã, eu não vou ter. Tomando café, eu vou entrar no quarto, abrir a palavra, pôr meu joelho no chão e gastar tempo diante do Senhor. Meu horário de almoço, eu vou fazer a mesma coisa. Meu final de dia, eu vou fazer a mesma coisa. Você pode jejuar uma refeição, você pode jejuar um dia e entregar no final do dia, você pode jejuar alguns dias, se você quiser. Esses dias eu conheci um irmão que jejuou por 40 dias. Teve um outro que jejuou por 40 dias e ele entregava todo o fim de dia. Ele fazia uma pequena refeição no fim do dia. Ele não dava conta de fazer de forma ininterrupta. ele não conseguia, porém ele jejuou dessa maneira. Por que nós jejuamos? Nós jejuamos por três motivos nas Escrituras. O primeiro, quando o ouvido nosso tem que ser apurado. Por que jejuam os teus discípulos? Por que jejuam os discípulos de João e os teus discípulos não jejuam? Perguntaram a Jesus. Jesus respondeu assim, Pode porventura o amigo do noivo jejuar enquanto o noivo estiver presente? Dias virão, entretanto, em que o noivo será tirado. Nesses dias, jejuarão. Tem um irmão, por exemplo, que diz que nós temos que jejuar para a vinda do Senhor. Quando o noivo for tirado. Eu vou colocar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Tem ocasiões em que a voz do noivo está longe. A gente não consegue discernir com clareza o que o Espírito está comunicando a nós. O que nós fazemos? Jejuamos. Para apurar o ouvido. Para ter clareza de como agir em determinadas situações. Primeiro motivo. Segundo motivo está aqui. Numa batalha espiritual. Porque esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Deixa eu contar uma outra experiência. Meus irmãos. Meus irmãos, eu estou sendo um irmão. Eu estou pregando o Cristo. Eu não estou levantando a mim mesmo. Eu estou como um irmão, mostrando para vocês experiências como eu ouço de muitos irmãos. Eu voltei a viajar esse ano. E eu fui para um encontro com os irmãos em contagem. Estou contando para vocês, mas não contei lá. Meus queridos, na semana, na semana do encontro, eu nunca tive problemas tão grandes na clínica com pessoas que me são tão importantes. Três casais queridos, preciosos, que eu cuido, mas que eu cuido como se fossem filhos. Três casais jovens. Tiveram uma briga monstruosa do nada. Mas do nada. Do nada. Aquilo tomou uma dimensão que os três falaram de separação. Gente boa que estava estável, uma besteira. Eu sabia que aquilo também era um ataque contra mim. Por quê? Porque tudo que Satanás quer é nos dividir. Pela graça de Deus, o Senhor nos deu vitória. Nas três situações, você precisa entender que se a obra do pai e do filho for avançar em você for avançar em você, Satanás se levantará contra você. O terceiro motivo pelo qual nós jejuamos nos é ensinado no livro de Atos, que é quando os líderes são eleitos pela casa de Deus. Eles separaram Paulo, Barnabé e outros irmãos para a obra do Senhor, mas a igreja separou depois de um período de oração e jejum. Para ter clareza de quem são os irmãos que Deus está levantando no nosso meio. Então, o que nós fazemos? Nós nos colocamos diante do Senhor. Porém, esse texto tem uma coisa que não tem no primeiro. Tem um homem trazendo seu filho. Quando eu leio essa porção, eu me faço algumas perguntas. Cadê esta mãe? Porque um filho lunático que um espírito maligno toma, joga no fogo, joga na água, tenta matar. Quem é o primeiro, quem é que faz o primeiro movimento para cuidar? por que que esta mãe não está? Pode ser que ela tivesse morrido, pode ser que ela fosse negligente, pode ser que ela estivesse doente, mas pode ser que o Espírito Santo de Deus esteja nos comunicando uma outra coisa, esteja nos comunicando que nós homens é quem respondemos por tudo o que acontece na casa. o principal papel do homem nas escrituras é prover. Sabe uma coisa que o homem provê de acordo com Timóteo? Quero, portanto, que os varões levantem mãos santas sem ira e sem animosidade e orem. Sabe, quem tem que ter essa atitude de oração? Meus queridos, o que eu vou falar é vergonhoso para mim, eu sou casado com uma mulher de oração, mas ou tarefa difícil de ter aprendido, eu, a ser um homem de oração, porém, é para os homens proverem oração. É para nós provermos oração. As mulheres precisam perceber aquilo que acontece e nós temos que com coragem chamar vocês, vem cá, vamos colocar isso diante de Deus e sabe pelo que é para a gente orar? A Bíblia diz, por tudo, vamos fazer uma viagem, vamos orar, vamos mudar de colégio, vamos orar, vamos falar do amigo fulano de tal do nosso filho, vamos orar, vamos conversar com ele a respeito de tal coisa, vamos orar. Nós colocamos tudo diante do Senhor em oração, aqui nós temos um ensino para nós, de que nesta batalha espiritual, o Senhor anseia que os homens desta congregação, que os homens deste reunir, se levantem como soldados, vistam a armadura de Efésios e coloquem as suas casas diante de Deus em oração, esta deveria ser uma prática, eu falei para os irmãos no início do estudo na sexta-feira, que o desejo do meu coração era trazer algumas práticas saudáveis para o dia a dia da nossa família, a árvore, a língua serena é a árvore de vida, pedir pelo Espírito Santo, não entristecer o Espírito Santo, longe de voz, armargura, cólera, ira, blasfêmia, e gritaria, e bem assim toda malícia, é para a gente trazer a compaixão, a benignidade, o perdão, é para a gente como nós vimos ontem, ter um Espírito de amor, de ágape, andar, e agora eu estou trazendo mais uma coisa, nós devemos nos levantar, protegendo as nossas casas, e os nossos filhos, em oração, quantas irmãs aqui tem o coração inclinado para seus filhos, vocês acordam um dia de repente com o coração apertado, tem fulano, tem, olha, eu não estou bem querido, está acontecendo alguma coisa com o ciclano, imagina, imagina, uma vez a Leci me falou algo a respeito de um dos meus filhos, eu falei, imagina Leci, levei três meses para perguntar, quando perguntei ela estava certa, perdi três meses, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não teria perdido esse tempo, porque eu saberia que toda percepção tem que ser colocada diante de Deus em oração, nossos filhos precisam da nossa oração e do nosso jejum, e como foi ensinado para os irmãos lá no livro de Marcos, lá no livro de Lucas, essa mesma porção, diz assim, traze-me teu filho, a partir de hoje, não vai passar um dia sem que nós tragamos os nossos filhos diante do Senhor, porque eles não são para calamidade, amém? eu queria fazer uma coisa, eu queria orar pelos homens, eu queria em primeiro lugar orar pelos homens, porque nós temos necessidade que o Senhor levante homens no nosso meio, que entendam isso daqui, meus queridos, o homem é um soldado, na vida espiritual, a mulher também é um, mas em geral, quem a gente envia primeiro para? Até no natural isso acontece, quem que deveria se levantar em primeiro lugar, se a tua casa estiver sendo assaltada, quem que vai levantar em primeiro lugar? Eu espero que seja você, se até no natural isso ocorre, como nós não vamos fazer isso no espiritual, não que as mulheres não sejam soldados também diante do Senhor, porque para o que concerne da vida íntima com o Senhor, não há distinção para homem e para mulher, todos nós temos os mesmos, as mesmas atribuições, mas meus queridos, faltam nos homens, então eu vou pedir uma coisa, eu vou pedir que você se coloque de joelho, se você tiver condições, e eu vou pedir para quem estiver perto de você, tua esposa, um irmão, uma irmã, coloque a mão sobre você, em oração, e eu queria orar por nós homens, pode ser? Vamos lá, todos nós por favor, inclusive os jovens, que são homens, vou pedir para os homens se colocarem de joelho, as irmãs não precisam, vamos orar? Isso, aleluia, 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 Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós, nossos filhos têm sido atacados, Senhor, e nós temos descuidado deles, tem misericórdia de nós, Senhor, te pedimos perdão, porque o Senhor não tem encontrado em nós um homem que se coloca na brecha, tem misericórdia de nós, perdoa o nosso pecado, e visita todos aqueles irmãos que estão aqui, todos aqueles homens que estão aqui, e em nome de Jesus, derrama sobre eles uma porção dobrada do teu espírito, derrama sobre eles um espírito de poder, de ousadia, de moderação como Paulo orou a Timóteo, derrama sobre eles poder, autoridade, moderação, amor, submissão a ti, visita esses irmãos que se colocam aqui de joelhos, desde os jovens, Senhor, que estão aqui, vai formando neles Josué, vai levantando Senhor Josué no meio desse povo, em nome de Jesus, para que o teu testemunho seja sólido na tua casa, Senhor, eu lembro dos meus filhos, eu coloco o André, eu coloco a Jéssica, eu coloco os nossos filhos que não estão aqui, eu apresento eles, eles não são para a calamidade, Senhor, eles são teus, eles são posteridade bendita do Senhor, eu peço que o Senhor os visite, onde eles estiverem, trazendo sobre eles o teu poder, limpa deles toda confusão mental, protege-os do pecado, guarda a vida deles no Senhor, vem com profunda autoridade sobre a vida nossa e dos nossos filhos, Pai, para que o teu nome seja profundamente edificado no nosso meio, nós clamamos por isso, pedimos perdão mais uma vez, e pedimos que o Senhor nos dê graça e condições de permanecermos assim diante do Senhor, Senhor, nós nos sujeitamos a Ti e resistimos a Satanás, certo que ele vai fugir de nós, porque a tua palavra assim o ordena, nos visita para que o teu nome seja glorificado, nós oramos em nome de Jesus, Amém Amém Deus os abençoe Amém Amém